Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate. No programa de hoje, vamos tratar a questão do racismo em nosso país. Para debater esse tema, temos dois convidados. O advogado e integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Subseção Santa Maria, Josimar dos Santos, e a integrante da Associação Arado do Isadora Bispo. Muito obrigado aos dois por terem aceitado o nosso convite e estarem aqui debatendo um tema tão importante e tão caro para a sociedade brasileira. Eu quero iniciar já a debater pronto, fazendo uma pergunta para os dois, uma pergunta mais genérica. Após 130 anos do fim da escravidão no Brasil, data que ocorreu em 13 de maio deste ano, se completou 130 anos, vocês acham que os negros realmente são livres e estão em pé de igualdade com as demais raças em nosso país? Por favor, Isadora. Então, para o movimento negro em si, essa data de 13 de maio, ela não é comemorada. Porque haja vista os anos, a gente fala 130 anos de abolição, mas a gente tem que lembrar também os anos do tráfico negreiro para o Brasil. Se é uma pessoa sequestrada, se é uma pessoa torturada, ela reivindica judicialmente suas reparações. Se a gente parar para pensar, o povo negro não teve essas reparações. Foi formalmente, falando, assinado um documento pela Princesa Isabel, mas o que ela deu de reparação para esses povos? Todos os povos que vieram para o Brasil, de outras etnias, eles receberam, de alguma forma, alguma espécie de incentivo, alguma terra. E a população negra, o que ela recebe? Ela volta, vai para os morros porque não tinham onde morar, não tinham trabalho digno e ainda traz consigo os estigmas trazidos pela sociedade. O cabelo é ruim, o nariz é feio, que não estava condizente com o padrão colocado pela sociedade. Então, se a gente falar de liberdade cidadã, de autonomia, de igualdade, de fato, nós não temos essa reparação, nós não temos essa igualdade nos tempos atuais. E isso vai influenciar em todas as áreas do nosso cotidiano. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que, do ponto de vista formal, pode ser que tenhamos e entendamos uma igualdade entre os negros e demais raças. Agora, quando se pensa na prática, na eficácia social dessas normas legais, há muita coisa ainda para ser feita. O racismo, a violação dos direitos humanos é muito presente na nossa sociedade como um todo. Então, comemoramos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos e muitas violações ainda nós presenciamos. Em relação ao negro, ainda essas violações são maiores, são mais visíveis. Então, não se pode dizer que, do ponto de vista prático, exista uma igualdade entre negros e brancos. O negro ainda tem uma deficiência, seja nas políticas públicas ou na efetividade dessas políticas públicas. Na visão de vocês, o Brasil, então, é um país efetivamente racista ou isso muitos julgam que é um mimimi? Essa prática do mimimi é até uma das questões que é perigosa, eu considero. Porque a partir do momento que você julga o sentimento do outro, você está agindo com uma certa intolerância. Se o outro está falando que ele está sofrendo aquilo, que está doendo, principalmente o negro acusa isso. Além de falar, nós vemos nas próprias estatísticas que se a gente vai para o mercado de trabalho, você vai ver a população negra ganhando bem menos do que a população não negra. E quando se fala de mulher negra, isso aí tem uma ampliação. Se nós vamos falar de violência, você vai ver que o maior número de jovens que são mortos são os jovens negros. Então, a gente tem que começar a ver que realmente o Estado brasileiro, ele ainda se coloca... Nós tivemos uma Constituição de 88, está muito recente, que nós pensamos nos direitos fundamentais, trazer essa questão da igualdade. Então, esse debate ainda, o Brasil precisa amadurecer bastante, para que realmente coloque esse pé de igualdade. E aí a gente traz a proposta das políticas de cotas, a gente começa a dialogar sobre a aparição do negro na mídia, porque até então nós não vínhamos, eu mesma estou com 30 anos e eu cresci sem ver pessoas negras na TV, falando, apresentando programas infantis, até desde uma farmácia que você vai comprar um produto estético, você não tinha esse acesso. Então, a visão do Estado para com a população negra, ela ainda está limitada, ela precisa ser ampliada e como o doutor José Mar falou aqui, as políticas públicas, elas precisam trazer essa maturidade para ter uma eficácia mesmo, para a gente mudar essas estatísticas. Aí sim a gente vai começar a falar de um país que não está agindo com racismo. E também um fato interessante, que a gente falando de racismo, aqui em Santa Maria mesmo, quando nós tivemos as práticas racistas dentro da Universidade Federal de Santa Maria, nós tivemos práticas na UFN, em Santa Cruz nós tivemos práticas racistas, então assim, nós não estamos falando de um país sem racismo ainda, infelizmente. Também tomando a sequência da Isadora, infelizmente o nosso Brasil ainda é muito, muito racista. Talvez isso se deva também à própria estrutura com que ainda vigora no nosso sistema brasileiro. O professor Silvio de Almeida, ele comenta que o nosso racismo ele é estrutural, ou seja, nós fomos ensinados a aceitar o racismo. Tanto é que a morte de negros ou de jovens negros na periferia não causa tanto impacto na sociedade a ponto de indignação. O recebimento de baixos salários por negros ou mulheres negras também ele não tem um impacto de indignação na sociedade. Também nós vivenciamos algumas situações da não presença dos negros em algumas instituições, como por exemplo, nessas instituições de instância de poder. Não há representatividade do negro nessas instituições, em grandes empresas, nos órgãos públicos em geral. Algumas profissões também, elas ainda continuam sendo dominadas por pessoas brancas, enquanto as pessoas negras ficam com um cargo mais subalterno. Ou seja, esse racismo estrutural faz com que o negro esteja subalterno em relação aos demais e também o próprio sistema faz com que as pessoas, a sociedade em geral, e os próprios negros, inclusive, acabem aceitando esse status subalterno em relação às outras pessoas. É preciso, de fato, acordar para essa realidade. O primeiro passo é o reconhecimento. A sociedade brasileira, na sua visão, se reconhece racista? A sociedade brasileira, eu penso que em muitos casos sim, em outros casos não. Mas o grande passo, o grande avanço é que houve um reconhecimento oficial do problema do racismo na sociedade brasileira. E a partir de então, começam a surgir algumas ações afirmativas, algumas políticas afirmativas, que vão levar o negro e outras minorias raciais à universidade, ao serviço público, a uma vida com mais dignidade, retirá-los da periferia, daquela situação de vulnerabilidade que se tem pela ausência de emprego, pelo estereotipo que já se convenciona, inclusive em abordagens truculentas policiais. Então, muitas questões ainda demonstram que o Brasil, muitas questões e ações dos próprios agentes estatais, demonstram que o Brasil ainda é um país racista. Isadora, o advogado Josimar fala da questão do Brasil não se reconhecer por completo como um país racista. Você acredita que isso, esse fato desse não reconhecimento, pelo menos na sua totalidade, de certa forma dificulta a luta contra o racismo? Por exemplo, se a gente for analisar na historiografia, países como Estados Unidos e África do Sul, por exemplo, sempre tiveram um racismo bem mais declarado, não tão velado. Essa questão de talvez esse racismo velado no Brasil dificulta a luta dos movimentos, por exemplo? Com certeza. Estou citando os exemplos da África do Sul, mas na África do Sul nós tínhamos uma liderança de poder. O doutor Josimar colocou bem isso, essa questão das instâncias de poder para mudar, de fato, as bases. E no Brasil nós sofremos o que nós chamamos de mito da democracia racial. Esse mito se fala que é um país tropical de todas as raças, de todas as cores, mas na hora da distribuição, principalmente distribuição de renda, dentro do contexto social, nós vamos ver pequenas parcelas, entendeu? E determinadas raças que são beneficiadas com essas questões. A não a população negra em si. A gente pega os recortes, por exemplo, estados como a Bahia, que tem 80% da população negra, a gente discute bastante, que é ótimo, maravilhoso, tem 80% da população negra, mas esse 80% da população negra, ele não tem um destaque dentro da elite, entendeu? Soterapolitana. E aqui no Rio Grande do Sul, isso aí a gente vai ter uma ênfase muito mais presente nessa distribuição. Então, esse mito, né? Essa coisa de dizer que todos somos iguais perante a lei, como o doutor falou, formalmente falando, está bonito lá. Mas, assim, no nosso dia a dia... Eu acho que isso não se reproduz na prática. Não se reproduz na prática e atrapalha. Porque quando nós vamos para um debate, nós vamos... Outro dia, nós estávamos... Eu estava dentro do Conselho Nacional de Juventude e junto com o Conselho Nacional de Justiça, criando protocolo de intenções de acesso à juventude negra, à justiça. E uma das pautas que a gente travava de debate, não, mas nós temos uma Constituição que garante o acesso para todos. E aí, como é que a gente explica isso? Que nós não temos uma prática. Isso realmente nos atrapalha bastante, esse reconhecimento. Mas, desde a década de 70, aqui no Brasil, que o movimento começa a se organizar, o movimento negro, o movimento popular, a gente começa a ter avanços. E aqui no Rio Grande do Sul, tem um avanço interessante, que é com o próprio grupo Palmares, o Oliveira Silveira, o gaúcho, que cria o dia da consciência negra. E a consciência negra não é... Eu vejo as pessoas brincarem, tem que ter consciência branca, amarela. Não. É para que a sociedade brasileira, ela tenha o entendimento que a população negra, ela fez parte da construção disso aqui. Entendeu? Que ela entenda que a população negra também tem que ter os mesmos acessos que os outros povos. Porque ela não teve o início, né, como os outros povos. Então, a gente tem que reparar isso para a gente começar a igualar todo mundo. Então, acredito que é uma dívida, então, com a população negra. Com certeza. Porque muitas fortunas, muitos impérios do Brasil foram feitos a sangue negro. Então, a gente tem que reparar isso. O senhor falava, advogado, que é a da questão do racismo institucional. Que ações, por exemplo, nas instituições, nas mais diversas instituições, poderiam ser feitas para combater esse racismo institucional? Nós temos ainda algumas instituições que têm pouca presença de negros, indígenas, com relação a outras. Na sua visão, que ações poderiam ser feitas para combater esse racismo institucional? Que ainda, na sua visão, pelo que o senhor falou anteriormente, ainda é presente. A reforma das instituições foi um dos objetivos do Estado Democrático de Direito. com a redemocratização do país, as instituições, elas precisariam ser renovadas. Mas, na prática, isso não ocorreu. Por quê? Muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de adquirir um conhecimento, de um amadurecimento intelectual, elas não tiveram, e ainda continuam não tendo, na maioria, a oportunidade de ingressar nessas instituições. Talvez, as instituições devam olhar para dentro de si e verificar no seu quadro funcional. Alguma coisa de errado tem. Será que, de fato, seria a incompetência do negro ou a falta de oportunidade? A própria OAB, eu vejo poucos advogados negros atuando em grandes causas ou, assim, grandes personalidades. São poucos. Se tu adentrar no âmbito de ministérios, de governo, de Estado, governo federal, poucos homens e mulheres negras estão nesses espaços. O Supremo, dentro do judiciário, o Supremo Tribunal Federal, houve uma iniciativa e que depois ela talvez não tenha dado continuidade a isso. Na política, nós temos uma baixa representação negra. Na política, na política. Então, eu penso assim, que há uma lei em que ela vem dar uma nova redação para a lei de educação de diretrizes básicas, em que valoriza a história e a cultura afrodescendente. Talvez aí seja um ponto inicial para que a gente comece a conscientizar da importância, conhecer a história do negro, conhecer a sociedade e também tomar esse conhecimento de assim, olha, de fato, existe uma história e uma dívida social para com o negro. E como é que nós podemos fazer isso? Políticas públicas. Políticas públicas que, de fato, por si só, elas não vão resolver o problema, mas são uma iniciativa, já um passo inicial para se, pelo menos, amenizar essa desigualdade, essa discrepância que há entre negros e brancos dentro das instituições. O senhor falava na questão, por exemplo, um exemplo da historiografia na grade curricular do ensino. Hoje, as crianças, porque a nossa história, sempre lembro quando eu estudei história no primário, sempre foi uma história muito europeia, e sempre se deixou um pouco de lado a história do índio e do negro. Isso já é determinado por lei. De fato, está acontecendo a pleno isso nos currículos hoje ou ainda não está como deveria ser? Eu sinto que ainda há muito o que se fazer. Por exemplo, durante a minha graduação no direito, eu contava nos dedos os meus colegas negros, talvez um ou dois, dentro da Universidade Federal de Santa Maria, enquanto acadêmico, eu tive um professor negro, doutor. Então, é algo a se pensar. Existe a lei, mas talvez falte essa iniciativa, a implementação dessa lei, que há muita coisa ainda para ser feita. as escolas ainda precisam trabalhar isso, as lideranças precisam trabalhar essa questão que ainda, no meu ponto de vista, é deficitário. tem dois paralelos aí, a lei 10.639, essa que trabalha o estudo do currículo em sala de aula, ela é uma lei que vem também de tudo, de luta, de reivindicação. Então, quando as pessoas pegam a própria conscientização dos professores, por que tem que trabalhar essa lei? E daí eu explico, outro dia, uma jovem de 12 anos saía da sua casa religiosa com suas guias e tudo, e ela foi aprendejada. Então, a gente fala de educação para não acontecer violências, para não acontecer exclusão. E daí a gente também vai ver como é que isso está acontecendo. É importante trazer esse contexto da universidade quando a gente fala de racismo institucional para além das outras instituições, o que eu acho que é um grande ponto onde a gente tem que observar com bastante cuidado, porque a universidade ela forma. E o jovem negro dentro da universidade ele tem a dificuldade de entrar, depois ele tem a dificuldade de permanecer e ele tem a dificuldade de se ver dentro da universidade, porque de se ver realmente os materiais, a bibliografia usada, ela não tem a cara dessa população. Por não ter a cara dessa população, o que acontece? Os próprios colegas não negros, eles também não acabam trazendo esse respeito consigo também, essa postura que tem que ter para com a população negra. Então, o racismo institucional acontece desde aí. A deseducação básica, onde a gente tem as crianças, as crianças negras principalmente, que elas não querem ir para a escola e muitas das vezes porque sofrem racismo, seja pelo cabelo como ela vai, pela forma como ela vai se comportar ou contar sua história, sua cultura e isso se perpetua até na universidade. E aí já puxando aqui também entrando nessa questão das cotas, que também é um ponto polêmico, a gente vê essa questão do racismo institucional porque na década de 70 cria-se uma lei de cotas, que aí o pessoal chama da lei do boi e não teve toda a discussão, toda a polêmica que existe em cima da lei de cotas. Aí quando a gente faz uma reparação para a população negra, começam os questionamentos, toda essa polêmica dizendo que não deveria haver uma política reparadora. Então a gente já começa a ver a forma como as instituições brasileiras estão pensando e estruturando a sociedade. Então são pontos que devem ser debatidos, mas a gente tem que pegar desde a sua origem. Educação básica, universidades e as instituições como todos. A gente falava do sistema judiciário, eu vi o ministro Joaquim Barbosa, outro não me recordo, de outros, mas também há alguns avanços. Nos concursos públicos, algumas instituições já estão entendendo que tem que ter um recorte racial para a gente colocar as instituições em pé de igualdade. Só que tudo tem um tempo, o que não é trazido no discurso. As pessoas acham que tudo é no imediatismo, nós vamos botar todos os negros de vez. Bom seria se a gente conseguisse, mas isso é um tempo. A gente tem uma reserva de pagas. É um processo cultural também. É um processo cultural de consciência, inclusive. E da própria aceitação do negro enquanto ser negro. Porque ele também acaba muitas vezes reproduzindo essa cultura racista, imposta na sociedade. Exatamente. Porque aí você não muda o status quo, ele permanece. Ou seja, você é ensinado a aceitar aquilo a que você já está predestinado a ser. Algumas situações, por exemplo, das pessoas se surpreenderem. O fulano de tal, verdade? Quem diria? Então, essas questões, essas questões, essas manifestações demonstram ainda que há uma certa surpresa das pessoas quando algum negro, né, se, ele se afirma como tal e ele consegue romper algumas barreiras, né, já estabelecidas na sociedade, pelo próprio sistema, e que acaba sendo uma, um diferencial que, na verdade, não deveria ser ser assim. As oportunidades, elas deveriam ser de fato, né, iguais para todos. Então, é importante, sim, que as instituições de ensino, elas levem a sério esse ensinamento do, da cultura negra, né, a importância do negro para a história do Brasil. Aí, algumas coisas, mentalidades no futuro, né, poderão ser mudadas. aí sim a gente pode vislumbrar no horizonte, né, uma mudança dessa, da nossa sociedade, em que todos, de fato, né, tenham oportunidades e igualdades e sejam iguais, né, não somente perante a lei, mas também, de fato. Um exemplo disso agora, que era um motivo de grande felicidade, mas me causou preocupação, a professora Maria Rita P. Dutra, é uma negra, conhecida em Santa Maria, né, e nós comemorávamos o doutorado da professora Maria Rita, e alguns falavam que era a primeira professora doutora, né, a gente estava comemorando isso, e a maior professora Maria Rita tem mais de 70 anos, até ela, me perdoe, estou falando a idade dela aqui, mas aí, eu fiquei preocupada, uma universidade como a Universidade Federal de Santa Maria, a gente ter a primeira doutora negra em educação, em 2018, é sinal que as coisas não andam tão bem, que bom que ela conseguiu ter o doutorado, nós festejamos, mas assim, tardiamente nós temos a primeira doutora negra, quantos anos nós temos? Então, é um sinal que a população negra está começando a acessar. Eu não sei se ela foi a primeira, mas a segunda, assim, são poucos, muito poucos. em educação, em educação ela foi a segunda, agora teve outra, professora que está fora, mas assim, é assustador, quantos doutores são formados na Universidade Federal de Santa Maria, e quantos negros nós temos? Bom, se a gente está comemorando o doutorado de uma negra agora no ano de 2018, e é a segunda. Inclusive, nós entrevistamos ela aqui num outro programa, o Câmara Entrevista, sobre esse tema. Sim, sim, sim. Então, é uma coisa que deixa a gente, nós estarrecidos, porque assim, como agora só, né, quantos anos tem a Universidade Federal de Santa Maria, né, e por que está se formando esses negros agora? É um dado também para a gente começar a ligar o sinalzinho de alerta, né? Eu penso, eu penso assim que a luta, a luta do negro pelo espaço é antiga, mas as conquistas, elas são recentes. Que até então, né, a gente, o nosso histórico é de postergar. Nós também nós fizemos um período de ditadura em que nada, nada aconteceu. Então, depois, principalmente a partir da década de 70, nos 80, surgem os primeiros conselhos, aí depois, com as ações afirmativas, né, algumas conquistas, conquistas estão sendo vislumbradas. E elas são importantes? Sim, são importantes. Bastam em si? Não. É preciso mais? Sim. E muito. Eu acho que é a felicidade e a tristeza que a Isadora colocou. Felicidade pela conquista, mas tristeza por ver que também há muito o que se conquistar ainda. Eu acho que é mais ou menos essa tradução. Com certeza. E a preocupação desses jovens negros, né, a professora Maria Rita também conversava comigo outro dia, que de 2.500 jovens, mais ou menos, cerca de 250 nos últimos 10 anos, né, conseguiram terminar a graduação. Então, basta só entrar no ensino superior e a permanência, porque a gente tem que lembrar de onde é que vem esse jovem negro em sua ampla maioria, sai das periferias, enfrentam a fome, né, que tudo isso está dentro de um contexto racial também. A violência. Não é o pensamento brasileiro, ele vai muito para o imediatismo, né, ah, todo mundo trabalha, quem trabalha tem, mas quem vem do histórico familiar, porque a história é muito importante, senão nós não estudaríamos história, quem vem do histórico, né, sociocultural, né, de esquecimento, né, de situação de vulnerabilidade, é muito difícil essa recuperação. Uma coisa é você levantar com o seu café da manhã bonito na mesa, outra coisa é você se levantar no ambiente onde você vai abrir a porta da sua casa, você está com o bueiro a céu aberto, né, tudo isso, né, a gente até trabalha, eu estudo criminologia dentro do direito, tudo, a gente chama de ecologia humana, tudo isso vai fazer parte na estrutura humana e a população negra não está com essa estrutura social para ela entrar e disputar páreo a páreo com o não negro, entendeu, são histórias diferentes, são bases diferentes, inícios diferentes, com certeza, se você inicia ela na frente da sua corrida, né, cinco legas à frente, assim, eu não tenho como conseguir te acompanhar, então a gente tem que parar um pouquinho, né, o Estado parar um pouquinho, olhar, não, como é que a gente vai botar os dois para correr de igual para igual, né. Eu lembro, eu lembro numa, uma das palestras, inclusive mediada pela professora Maria Pi, de que foi discutido o espaço do negro após a formação, que, onde de fato vai o negro depois de formado. Então, há muitas realidades que, de negros, que após concluído, inclusive curso de direito, estão em atividades de auxiliares, estão em outras atividades distintas, por não conseguir o seu espaço. as oportunidades, elas também, parecem, as portas parecem que se fecham, então tem que ser muito teimoso, tem que ser muito resiliente, né, nessa, nessa sua busca, porque não basta somente a formação, mas também depois tem que pensar como é que tu vais, tu vais atuar, desempenhar aquela tua profissão. a meritocracia, ela, ela é injusta, porque, como já foi colocado, as oportunidades, elas não se apresentam de forma igual para todo mundo. As estruturas, por exemplo, de familiar que se tem, quem sai de uma realidade que, tinha que dormir para esquecer que tinha que comer, é diferente daquele que tinha, acordava de manhã, como diz assim, estava com a mesa pronta, e se encontra dificuldade, ele vai ter que encontrar outro meio de subsistência, né, até conseguir exercer a profissão que ele quer, que ele gostaria de exercer, porque voltar-se para a família não faz sentido, porque esse apoio, principalmente financeiro e de ajuda, né, para te manter estudando e te aperfeiçoando, ele dificilmente acontece, exatamente, por essa insuficiência de recursos, né, sobretudo financeiro. Tratar muitas vezes os desiguais de forma igual é uma injustiça, né? então, pense assim, tratar, né, desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades, né? Nós vamos ter que fazer um breve intervalo, mas já vamos seguir tratando da questão do racismo, hoje estamos tratando o racismo, é um tema amplo, nós estamos focando mais na questão do negro e também vamos abordar um pouco a questão indígena. Voltamos daqui a pouco, não saia daí! Uma conversa pode transformar uma vida, por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Antes, saber quem desmatava a Amazônia não era fácil. Mas agora o Ministério Público Federal utiliza tecnologia de satélite que monitora toda a região, identificando e produzindo provas para penalizar os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. Acesse amazoniaprotege.mpf.mp.br e consulte se determinada área é alvo de ação judicial. Quem desmata a Amazônia pode até tentar, mas não vai conseguir se esconder da gente. Amazônia protege. Compromisso com o futuro. Olá, estamos voltando com o segundo bloco do Câmara Debate. No programa de hoje estamos tratando sobre o racismo, como eu já havia falado anteriormente, um racismo mais focado na questão do negro, principalmente também vamos tentar abordar um pouco sobre a questão indígena. Não é o tratamento do racismo de uma forma tão ampla. Debatendo hoje conosco esse tema, estamos com o advogado integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Subseção de Santa Maria, Josimar dos Santos, e com a integrante da Associação Ará Dudu, a Isadora Bispo. Nós, no bloco anterior, abordamos a questão das cotas. Eu queria perguntar, a Isadora levantou essa questão das cotas. Eu queria fazer uma pergunta para o advogado Josimar. Se tem muito esse debate polarizado no Brasil e alguns segmentos falam que a cota por si só não é justa, porque ela deveria levar em cota não a questão racial, mas a questão social. Eu queria saber de ti qual a importância disso, de ter cotas não sociais, mas sim pela questão racial, cotas para os negros. Eu penso que a cota racial é de suma importância. É de suma importância porque no momento em que a gente reconhece, a sociedade reconhece, há um reconhecimento oficial de uma dívida histórica para com o negro, ela é fundamental porque possibilita ao negro o ingresso nas universidades, o ingresso no próprio serviço público. A cota social também tem a sua importância. Ocorre que a discriminação, a vitimização da pessoa negra, ela é diferente inclusive da pessoa que não tem recursos, assim como muitos negros não têm, e que mora na periferia. Às vezes a condição do branco da periferia, o simples fato do ser branco, ele é mais, como é que eu vou dizer, ele tem mais privilégios, seria assim, ele se considera superior ao negro que mora naquela mesma realidade. Então a cota racial, sim, ela é importante e ela deve ser defendida, sobretudo para que os negros tenham acesso a uma educação pública de qualidade, a oportunidade que depois virá no acesso a serviços públicos e também a melhora da sua qualidade de vida e da sua própria dignidade. Isadora, a questão das cotas, elas têm um tempo de validade e eu queria saber assim, além das cotas, que outras ações na sua visão são necessárias para ir mudando essa questão que vocês julgam de desigualdade? Na verdade, até retomando um pouquinho nessa questão das cotas raciais e sociais, as cotas sociais, elas acontecem junto com as cotas raciais, né? A partir do momento que o aluno que entra, que tem com renda, baixa renda, já está fazendo esse recorte. Mas se a gente parar para pensar também e fazer dentro do recorte social, e ver qual é a população que está à margem da vulnerabilidade, a gente vai ver quem é a população negra e isso não sou eu que estou falando. A gente pode pegar os próprios dados do IPEA, os números do IPEA, enfim. A gente pode trazer isso para esse contexto. Mas, assim, é uma ação pontual, né? Que é o acesso, garantir esse acesso. Mas, junto com isso, a universidade e as instituições, elas têm que criar as estruturas, né? Para dar continuidade a essas políticas públicas, né? E o Estado como um todo. Por exemplo, isso em todas as áreas. Na área da saúde, né? Qual é o reconhecimento do Estado para com a população negra? Sendo que a população negra tem especificidades. A exemplo da anemia falciforme, né? Que é um tipo de anemia que atinge diretamente a população negra. Já foi comprovado também que os índices de pressão alta, né? De doenças, casos vasculares, atingem em uma ampla maioria a população negra, né? Já tem estudos que mostram isso. Isso eu estou te dando um exemplo da saúde. Na área de violência também, quando a gente vai falar de morte, quando a gente vai falar de genocídio, né? Fazendo um parênteses, nós, alguns dias, nós fizemos um câmara-debate tratando a questão da violência contra a mulher. E a delegada Débora Dias e a Gabriela Sesimbra, advogada, falavam isso. A importância de fazer esse recorte na violência contra a mulher. Mulheres negras e mulheres pobres estão mais sujeitas à violência contra a mulher. Não que a violência não seja democrática e não atinja todas as mulheres. Sim, sim. Mas alguns segmentos estão mais expostos. E a mulher negra, é interessante colocar isso, porque a mulher negra vai sofrer as diversas violências. E a gente não tem que só se limitar à violência doméstica, né? A gente tem que ver, inclusive, nos próprios hospitais, violência obstétrica. Há casos, há relatos de mulheres que, as negras, quando chegam, elas têm que estar ali, elas têm que sofrer a dor, né? Porque dizem que elas são as parideiras, né? Isso já é uma cultura que vem do período escravocrata, né? Que coloca a mulher negra dentro daquela condição. A cultura do estupro, da sexualização, isso atinge. Então, assim, nesse sentido, além das contas, é um ponto específico dentro da educação, dentro do serviço público, né? Mas a gente tem que ver em todos os setores da sociedade, saúde, violência, desenvolvimento, empreendedorismo, que é um tema que a gente também está debatendo bastante, empreendedorismo negro, a partir da própria cultura, né? Desse conhecimento de valorizar... Empreendedorismo das comunidades, das favelas, né? Então, são vários segmentos, vários pontos que o Estado em si, ele estando atento que a população negra, ela faz parte disso, ele vai estar contemplando em todas as suas áreas, né? Porque a gente, já dizia o poeta, a gente não quer só comida, né? A gente quer bebida, quer diversão, quer arte, enfim. Tudo que um ser humano, na sua essência da palavra, na sua literalidade da palavra, necessita para sobreviver em uma comunidade, em uma sociedade decente, né? Que entende e respeita o ser humano. Isso é a dignidade humana que a gente tanto fala, debate e almeja, né? Jô Simar, hoje, no Congresso, há algum tempo, e pelo que a gente vê, isso pode ser um debate que ainda vai ficar, está latente e ainda vai ficar latente na política, no sério da política brasileira por algum tempo, é a questão da diminuição da maioridade penal. É um debate que foi, voltou e ele ainda está muito latente no Congresso Nacional, principalmente no Congresso Nacional. Essa redução, caso ela se efetive, ela, na tua visão, ela impacta muito mais a juventude negra do que a juventude de outras raças? Creio que vai impactar, sim. A questão da resolver o problema da violência com a redução da maioridade penal, talvez não seria a melhor estratégia, mas, com certeza, vai impactar não só jovens, mas também pessoas negras. Porque, hoje, o sistema carcerário, ele está já comprometido com, se não mais de 70% da população, sendo indivíduos negros e jovens negros. O estereotipo também, que já está convencionado, seja o jovem de periferia, o jovem negro, o jovem com a calça larga, o jovem com o gorro virado, o jovem que... Às vezes, até a cultura do negro, ele faz com que ele se mostre de uma forma diferenciada na sociedade. Isso pode, sim, não só impactar em abordagens mais truculentas, mas também levar ao sistema carcerário, ao cárcere, os jovens negros de periferia. Essa questão, inclusive, eu, dentro do Conselho Nacional, na época que estava em votação, nós estávamos lá discutindo essa questão e pegando, fazendo a defesa. Um dos grandes problemas do nosso poder legislativo como um todo no Brasil é a gente estar se colocando com os agentes que vivenciam aquelas causas no dia a dia, fazer um estudo mais aprofundado. A gente falava da questão formal. A redução da maioridade penal, ela vai ser formalmente falando, para alguns, muito interessante, tu vai apagar o número 8 e vai colocar o número 6 no local. Vai resolver? Não. E isso, eu te digo, comparando com outros países que reduziram e voltaram atrás. Exemplo da própria Holanda, Alemanha, que voltaram atrás dentro dessa política. Porque daqui a pouco, a gente vai começar a reduzir, vai reduzir desde a maternidade. Já vai nascer condenado. A gente brinca com essa questão dos estereótipos. Eu dou formação continuada de professores e eu faço o exercício de pedir para que eles fechem os olhos e comecem a imaginar um elemento que está correndo atrás dele para assaltar. Aí eu se viro e vejo, olhe para a cara do elemento, quem é? E muitos professores ficam sem graça comigo, entendeu? Porque isso está embutido dentro do estereótipo da sociedade. E aí eu te dou exemplos também concretos. Por exemplo, na Bahia, no bairro do Cabula, houve um memorando, né? Que era para prender alguns jovens que faziam baderna. E estava expressamente ali, naquele documento, negros. Entendeu? A nossa formação, e quantos seres humanos, ela já traz esse estereótipo para a juventude negra. Então, a juventude negra, ela já é atingida pela violência. E eu acho também que é o lado mais fácil da resolução. Esse clamor social, né? Para reparações, né? Para diminuição de índice de violência. A gente não tem que tratar a violência só no âmbito da violência, da repressão. A gente tem que tratar a violência como? Tendo uma saúde de qualidade. Tendo um sistema de trabalho, emprego, geração de renda de qualidade. Porque compete com o tráfico para a população de periferia. Ainda em si, o traficante é quem manda. Porque eles precisam sobreviver, eles precisam comer. A questão da luta pela sobrevivência é uma coisa latente, presente, nessas comunidades. Então, é muito fácil para os governantes alterar uma legislação. E o restante, eles não se preocupam. Então, é a lei do menor esforço. Que é um agravante no Brasil quando a gente vem discutir as políticas públicas, quando a gente vai discutir as nossas legislações, que é sempre pela lei do menor esforço. Então, assim, vai reduzir para 16, daqui a 5, 4 anos, até porque já tem. Hoje em dia, as crianças de 12, 10 anos dentro das favelas, já estão com armas, já estão sendo os aviõezinhos. E por que não a gente investir em melhores escolas? Por que não a gente investir no sistema de saúde com qualidade? Por que não, entendeu, investir no sistema de trabalho? E nosso país é rico. Então, dá para fazer esse trabalho sem trabalhar com toda essa repressão. Jovem, de 16 anos, é adolescente, precisa de quê? De carinho, de amor, da educação, de acesso a programas educacionais e sociais que venham transformá-lo em um cidadão do futuro que não seja uma despesa para a sociedade. Até porque ele, enquanto preso, ele vai custar muito mais do que ele, enquanto aluno, dentro de uma escola de qualidade. Ouvi a notícia de que o governador do determinado estado, posso dizer que até do nosso estado, estava visitando o governo federal para conseguir recursos para investir em presídios. Será que... Teria que ser o inverso, né? Conseguir recursos para investir em escolas de qualidade, em cursos, né? Que pudessem oportunizar os jovens de periferia, sobretudo os jovens negros, uma oportunidade de melhor de vida que os retirassem dessa situação de vulnerabilidade. Para que os professores tenham salários mais justos. Para que os... Também. Essa questão, né? Porque, na medida em que em que tu reduz a maioridade penal, tu também cria a possibilidade de maior demanda para um sistema carcerário. E tu vai se colocar onde? Hoje eles estão abarrotados. Estão lotados. E o voto da interrogação fica esse sistema realmente recupera o cidadão ou não? É um ponto de interrogação. Em tese seria para recuperação, mas como muitos já dizem, é uma verdadeira escola para a criminalidade. Então, quem entra lá inocente sai perito nessa questão. Os jovens têm grande possibilidade e podem ser recuperados. Há uma vida toda pela frente. Agora, a questão é o que? São as oportunidades. Como é que o Estado vai tratar disso? Encarcerando? Reformando as instituições? A mentalidade dos agentes públicos, sobretudo? Que hoje, como foi colocado para a Isadora, queira-se ou não, as forças de segurança dentro das corporações, existe um estereotipo. Olha, negro correndo. O negro com capuz, com jaqueta larga, é suspeito. Aborda. Agora, a abordagem não é aquela que deveria ser a abordagem padrão. Cidadão, sua identificação, por favor. Não, a abordagem é encosta na parede, mãos para cima, chute no tornozelo e ela é humilhante, ela é vexatória. Então, isso tudo também tem que ser pensado. E a gente também tem que pensar assim, na nossa forma de legislação, o nosso código penal, ele fala em ressocialização. E a sociedade, ela tem a necessidade de punir, né? Isso eu estou falando baseado na nossa legislação. Se é para ressocializar os nossos presídios, o sistema carcerário, ele é um sistema falido. Então, você não tem realmente, você não tem como operar a lei da forma como ela está ali colocada e imposta de ressocializar, né? E muitos, e principalmente a população pobre, nós temos vários indivíduos que realmente cometem crime, mas tem aqueles que não conseguiram. E só vai poder falar sobre aquilo quem já teve algum problema. Em algum momento, as pessoas têm uma forma de falar sem lembrar dos telhados de vidro, porque nós temos nossas famílias, né? E em algum momento, você vai estar ali em situações que podem ser atingidos também. Ah, não, não vai fazer nada de errado, mas a gente tem um sistema que vai ter, tem o elemento suspeito que vai colocar naquele sistema falido ali e aí, realmente, tu vai estar colaborando para a criação dessa escola do crime, né? E nós não vamos estar pegando o que indica a legislação brasileira do Código Penal de ressocialização, né? A gente vai estar colaborando para outra questão. E você vai ver os grandes presídios aqui em Porto Alegre, enfim, mais de 30 presos em celas, né? E o tráfico, ele só cresce, né? A gente vai ver que os grandes traficantes, eles não estão presos, né? Quem está preso geralmente é um aviãozinho. Então, assim, são medidas que logo, logo ali, elas não vão ter a eficácia, né? que deveria ter. Então, eu entendo que, de repente, são medidas mais com clamor político, né? Com a postura mais política do que de uma postura de resolução dos problemas. A resolução dos problemas, ela tem que se dar com um trabalho muito maior. E aí, sim, nossos operadores dos legislativos, nossos representantes do executivo, eles têm que se debruçar em cima dessas causas. E a gente tem vários exemplos mundiais, a exemplo de Medellín, a exemplo de Chicago também, que mudaram o sistema de suas sociedades, suas comunidades, só investindo nas políticas públicas, investindo na educação, investindo no trabalho, na qualidade de vida do ser humano. Então, assim, a gente tem que pegar esses exemplos bons e trazer para cá. E a redução da maioridade penal não foi uma das alternativas que eles levaram em conta para resolver esses problemas de violência. Eu queria entrar agora um pouco na questão aqui local de Santa Maria. Queria saber de vocês, primeiramente, queria saber a opinião do Josimar, a questão, assim, de espaços, de fortalecimento da cultura negra em Santa Maria. Nós temos, por exemplo, o Museu 13 de Maio, que há alguns anos está fechado por problemas de infraestrutura, no telhado, se não me engano, problemas estruturais. e que até o pessoal fez um frost count, um financiamento coletivo para tentar recuperar, conseguiram recuperar algumas coisas, mas ainda não conseguiram recuperar o todo para abrir novamente as portas do Museu 13 de Maio. Espaços como esse ainda são uma debilidade, por exemplo, para esse fortalecimento da cultura negra, por exemplo, especificamente aqui em Santa Maria? Eu penso que sim. Todo o espaço público, não só o espaço público que se institucionaliza para o debate, mas também para a manifestação cultural, ele é importante. E quando ele não está à disposição ou é deficitário, ele prejudica, sim, a manifestação não só do movimento, mas também da cultura negra. Existem também muitos espaços em que essas manifestações ocorrem muito de forma isolada. Talvez pela ausência de um espaço em que possa congregar as diferentes manifestações, os diferentes eventos que ocorrem na cidade de Santa Maria. Então, vejo, sim, como um espaço importante e que precisa ser levado em consideração, mas também facilitado o acesso para as pessoas negras e para a manifestação da cultura negra. A gente falava da questão do racismo em todas as dimensões, né? E essa questão do 13 de maio é uma das questões também que a gente tem que colocar e observar frente a essa ótica. A gente, quando fala do 13 de maio, a gente também está falando da história da população negra de Santa Maria, é um patrimônio e que tem legislação que protege os patrimônios culturais. Só que um patrimônio negro, né, quando chega a ser fechado, nós temos outros prédios, mas o 13 de maio é emblemático, que é um dos poucos, né, espaços da população negra. Quando ele chega a ser fechado, um espaço, uma localização privilegiada, né, tem que a gente começar a ver dentro dessa ótica. se ele é um patrimônio cultural e ele chegou a esse ponto, bom, então nós temos que rever, né, como é que nós estamos nos direcionando para esses espaços negros da população negra. Então, ele vai, ele amplia, ele ultrapassa a questão de um prédio só para preservação da cultura, mas é um prédio cultural que conta a história de Santa Maria, né, e Santa Maria, a gente tem que trazer essas histórias, conversando com o pessoal do próprio movimento negro, né, que as pessoas estão atuando, os artistas negros estão atuando, estão buscando, a associação Aradudu, ela surge justamente para trabalhar e gerar renda para os artistas e produtores negros, né, para a gente trabalhar com a nossa população, né, mas assim, nós somos carentes de espaços para, com essa finalidade. Então, a gente tem que olhar também, a pauta hoje é muito bem definida, o racismo, porque o racismo não é só a negação de entrada e saída, né, como a gente vai ver na nossa legislação, ele é muito mais amplo e o fechamento do espaço, né, como 13 de maio, né, eu acho que ele acarreta no descaso, no descaso para com os patrimônios negros, né, e que a gente teria que olhar essa questão com mais cautela, né, e repensar um espaço como aquele, com toda a história, né, que faz parte de todo o contexto da cidade, tá lá há alguns anos, já, a gente tem que lembrar isso, fechado. Se não, a gente tem ganado desde 2014. Desde 2014, né, e onde realizava as últimas atividades que nós tivemos lá, concursos de beleza, né, que trabalhava a estética das mulheres negras, dos homens negros, né, oficinas culturais, né, que acontecia ali, e aí, onde é que tá? Então, a gente também fala, a gente tava falando de juventude, né, e essa questão de como resolver violência, os espaços culturais, eles são de extrema importância na formação da juventude, e aí o espaço cultural negro, que a juventude negra se via, que é importante também se ver, né, se reconhecer, se reconhecer, está fechado? Como é que a gente vai começar a debater essa questão de tá dando uma infraestrutura cidadã de qualidade? Não é? Jocimar, e também a Isadora, né, vocês participaram da audiência pública promovida pela Câmara de Vereadores no dia 26 de novembro, essa audiência pública debateu a criação, que é uma proposta do Poder Executivo, a criação do Conselho da Igualdade Racial. Foi um amplo debate, né, nessa audiência pública que foi mediada pelos parlamentares pela Câmara de Vereadores, né, teve a participação de vários movimentos sociais, vocês estavam presentes, também do representante, né, do secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Social, o Leonardo Cortes, né, eu queria saber, assim, teve um amplo debate, né, vocês reconheceram a iniciativa como sendo positiva, mas também achavam que teria, teria ter sido feito um debate anterior sobre isso aí e vocês incluíram várias questões, reivindicaram várias questões, né, para inclusão no texto. Eu queria saber, começando pelo Josimar, que alterações no texto vindo da Prefeitura vocês acham necessário para ser um Conselho da Igualdade Racial que realmente contemple as necessidades do movimento negro. como mencionaste, a iniciativa, né, ela é válida, agora, ela também precisa da manifestação, ela precisa da participação dos movimentos negros de Santa Maria. como foi mencionado, e essa foi uma das exigências, né, inclusive do movimento negro, a necessidade dessa participação para que os negros fossem ouvidos, né, e a partir de então, a lei, que essa lei fosse, de fato, representasse os interesses da comunidade negra Santa Mariense. ficou também de fora algumas questões relacionadas aos índios, aos ciganos, comunidades quilombolas, então, são algumas questões que eu acredito que se fosse precedido, o projeto fosse precedido de uma audiência pública, isso poderia já ter sido contemplado nesse projeto. fato é, como foi mencionado, quando é algo pensado de cima para baixo, né, às vezes promove essas inquietações, e essas inquietações, elas precisam ser ouvidas, para que a lei, de fato, ela venha a representar os interesses da comunidade negra e de outras minorias raciais presentes, existentes na comunidade Santa Mariense. O Conselho é um espaço público que poderá ser institucionalizado, e acredito que vai, e espaço para deliberar, mas também ele precisa, do ponto de vista que, conforme foi colocado, ele precisa ter um, ele ser propositivo também, né, porque só assim, né, eles, as pessoas que vão ser representadas por ele, se sentirão mais seguras em relação ao próprio, ao próprio conselho que está sendo criado, ou seja, vão ter representatividade e vão ter certeza que o espaço onde a sua voz será ouvida e as políticas públicas serão pensadas e implementadas em favor da comunidade negra Santa Mariense e de outras minorias raciais, né, que estão presentes na nossa sociedade. Isadora, a questão também da mulher foi uma questão debatida, incluindo o texto original do projeto essa inclusão da representatividade da mulher negra, né? Da mulher negra e também na questão dos recortes também da sociedade civil, para que a sociedade civil realmente ela seja empoderada. Eu lembro que a proposta do conselho, ela sai em 2012, se eu não me engano, aqui de Santa Maria, num processo de conferências, que é onde começa o debate com a sociedade civil, né? E dessa conferência foi para a estadual, né? E o movimento em si, lembrando que promoção da igualdade racial não se faz só, apesar do movimento negro ele ser um grande protagonista, mas não se faz só com o movimento negro. Então foi muito válida a iniciativa da Câmara de trazer essa audiência pública, porém, vários segmentos, né, que tem voz, ao exemplo dos indígenas, eles têm que falar por eles mesmos, né? Ao exemplo dos ciganos, eles também têm que falar por eles mesmos, isso, como o doutor Josemar colocou, isso faltou, ficou uma lacuna dentro desse processo, porque eles têm que apontar as necessidades deles, e só o próprio cidadão indígena ou cigana, enfim, vai ter condições de estar se reportando para essa maneira. Então, quando a gente começa, é um conselho voltado para a sociedade civil, e quando a sociedade civil ela não inicia com o processo, isso tende a ser complicado, nós podemos estar fadado a mais um conselho que não vai ter toda aquela gerência, a influência e o trânsito dentro das comunidades, né? Ele tem que ser deliberativo, ele tem que estar constando com fundos, né? Tudo isso a gente tem que estar dialogando e debatendo. É muito boa, é muito boa a proposta de ter um conselho de promoção da igualdade racial em Santa Maria, até porque dentro de tudo que nós já vivenciamos de racismo, enfim, é muito interessante. Só que nós temos que começar e trabalhar com eles da maneira adequada, trazendo de fato os reais interessados a construir esse documento, né? E que esses reais interessados inclusive se sintam representados dentro desse conselho num momento mais próximo, né? Então, a gente só tem que rever essas questões. todos os movimentos com os quais nós estamos conversando, todos são muito simpáticos à ideia do conselho, só que eles querem se ver dentro desse conselho. Tá certo. A questão dos índios também é muito importante, né? Essa representatividade dos índios também se vê ocupando os espaços e tendo políticas públicas, né? Que atendam às suas especificidades e às suas necessidades. Pessoal, infelizmente nós somos limitados pelo tempo, estamos chegando ao final do nosso programa, poderiam seguir aqui conversando e com certeza teriam a pauta para isso. Mas eu queria mais uma vez agradecer Isadora, Isadora Bispo, pela tua presença aqui hoje, ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês. Ao advogado Josimar, também por ter aceitado o nosso convite, estar aqui debatendo um tema tão importante para a sociedade santamariense. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência e a toda a equipe da TV Cama por esse trabalho colaborativo. Muito obrigado e até o próximo Câmara Debate. Tchau. 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 Tchau.